Vamos para o lote número 48, nós temos um fit estilo flex, é no 2007, modelo 2007, tem uma oferta de 6.600, 6.600, enquanto mais, senhores, eu tenho 6.600, de 6.600 para o fit estilo flex, é no 2007, modelo 2007, é o lote número 48, nosso pregão, vou pegar a oferta condicional de 6.600, senhores, alguém mais? Pode encerrar, vou pegar a oferta condicional de 6.600. Vamos para o lote número 97, Wagner Saveiro, ano 2007, ano 2008, já tenho oferta de 5.600, senhores, 5.600, 5.600, enquanto mais, senhores, eu tenho 5.600, 5.600, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda, 5.600, eu já posso vender, senhores, 5.800, 5.800, 5.800, enquanto mais, se eu tenho 5.000, eu tenho 6.000. 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, quanto mais, senhores, eu tenho 6.000, senhores, eu tenho, vou vender, 6.000, uma, 6.000, senhores, eu tenho, vou vender a Volkswagen Saveiro, ano 2007, ano 2008, vou vender por 6.000, senhores, alguém mais? 6.000, duas, 6.000, vendido. 32% da FIP, essa Volkswagen Saveiro, hein, no final do vídeo, eu vou explicar porque ela saiu tão barata assim, também vou explicar aquelas informações do edital que fica ali no parabrisa do veículo e dar várias dicas também sobre leilão, beleza? Então, no final do vídeo. Vamos para o lote número 124, lote 124, nós temos um Ford Fiesta, ano 2006, modelo 2007, tenho já oferta de 7.100, 7.100, quanto mais, senhores, eu tenho 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, 7.100, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 7.100, 7.100, senhores, eu tenho, vou vender, 7.100. 7.100, uma, 7.100, senhores, eu tenho, vou vender a Ford Fiesta 1.6 Flex, ano 2006, modelo 2007, 7.100, senhores, eu vou vender, 7.100, duas, 7.100, vendido. Olha aí, Fiestinha por 45% da FIPE, hein? E aí, valeu ou não valeu? Deixa nos comentários ali a opinião de vocês e também os veículos que vocês querem ver no próximo leilão. E quem não deixou, não esquece do like, hein, pessoal? Lote 41, lote 41, nós temos um Peugeot 206, ano 2007, modelo 2008, tenho já oferta de 4.400, 4.400, e quanto mais, senhores, eu tenho 4.400, ano 2007, modelo 2008, lote de número 41, nosso pregão, os senhores têm agora 4.600, 4.600, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender, tenho 4.600. 4.600, 4.600, 4.600, 4.600, 4.600, 4.600, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender, 4.600, por enquanto, condicional, o senhor tem 4.600, 4.600, senhores, alguém mais, 4.600, senhores, eu vou pegar oferta condicional, é Peugeot 206, ano 2007, modelo 2008, é o lote número 41, nosso pregão, senhores, vou pegar oferta condicional de 4.600, alguém mais, 4.600, 4.600, vou pegar oferta condicional, pode encerrar, pegando oferta condicional de 4.600, vamos para o lote número 131, nós temos um GM Corsa Super, era o 96, modelo 96, para esse Corsa, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 4.000, alguém tem 3 ofertas super a 4.000, para esse Corsa Super, 4.000, 4.000, 4.000, fiquem abertos. testei esse carro aí, uma vez que eu fui lá, liguei os carros e tal, está com o motorzinho redondinho, esse Corsinha, só está judiado, então vou pegar ele, arrumar, né, e sortear aqui, o que vocês acham, vale a pena ou não, deixa nos comentários aí, dependendo dos comentários, eu me arrisco, hein. Passamos agora ao lote 79, é um Peugeot 206 SW, 2007, 2008, Peugeot, lote 79, eu tenho uma oferta nesse Peugeot para 6.200, 6.200, 6.200, 6.200 é Peugeot 206 SW, 2007, 2008, eu tenho uma oferta de 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, eu tenho no Peugeot, eu tenho no Peugeot, lote 79 do nosso celular, eu preciso evoluir pouca coisa a mais, eu tenho 6.200, 6.200, 6.200, 6.200, 6.200 no Peugeot 206 SW, Feline Flex 2007, 2008, por 6.400, 6.400, agora eu tenho como oferta, eu tenho 6.400, 6.400, 6.400, 6.400, pelo Peugeot, eu tenho, eu preciso evoluir pouca coisa a mais, 6.400, eu tenho como oferta, senhores, mas ainda é insuficiente, alguém mais se interessa em fazer alguma oferta superior a 6.400 no Peugeot, 6.400 no Peugeot, 6.400 eu tenho, vou pegar um lance condicional, alguém mais, 6.400 condicional. Lote número 126, temos um GM Corsa Wind, era em 2002, modelo 2002, para esse Corsa, senhores, eu posso pegar ofertas a partir de 3.500, ofertas a partir de 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, 3.500, senhores, eu preciso de ofertas superiores a 3.500, pelo GM Corsa Wind, era em 2002, modelo 2002, é o lote número 126, nosso pregão, senhores, eu preciso de ofertas superiores a 3.500, alguém tem interesse? Fiquem abertos. Olha aí, hein? 42% da FIP, esse Corsa Wind, depois virou Corsa Classic, hein? Só lembrando, além dos 5% e o ICMS, também tem a taxa de pátio ali, ou taxa administrativa, que varia muito de lote para lote, de leilão para leilão, mas no final do vídeo, eu coloco todas ali e explico para vocês ali como ler certinho, ok? Vamos para o lote número 47, é a GM Prisma Joy, era em 2007, modelo 2008, tem uma oferta de 8.000? 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, quanto mais, senhores, eu tenho 8.000? 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, 8.000, senhores, eu tenho, estou autorizado a venda por 8.000? 8.000, 8.000, 8.000, senhores, eu tenho, já posso vender, 8.000, uma, 8.000, senhores, eu vou vender a GM Prisma Joy, era em 2007, modelo 2008, é o lote número 47, nosso pregão, senhores, eu vou vender por 8.000, alguém mais? 8.000, duas, 8.000, vendido. Olha aí, 53% da FIPE, já com os 5% e o ICMS, esse Chevrolet Prisma, pessoal, um baita carro, um baita carro, eu tive um Celtinha aí por muito tempo e é um carro com pouca manutenção, odeio oficina aí e uma baita mecânica, então tá aí, né, esse Chevrolet Prisma, Celtinha aí com porta-mala e um motorzinho um pouco melhor também, hein, então tá aí, valeu ou não, valeu a pena? Não esquece de deixar nos comentários ali, beleza? E também, né, pessoal, não esquece do like e quem não é inscrito, se inscreve ali rapidinho. Vamos para o lote número 33, senhores, lote 33, nós temos um Ford Ka, ano 2008, modelo 2009, tenho já oferta de 7.700, senhores, eu tenho 7.700, 7.700 e quanto mais, senhores, eu tenho 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, 7.700, senhores, eu tenho, é Ford Ka, ano 2008, modelo 2009, é o lote número 33, nosso pregão, senhores, eu tenho oferta de 7.700, 8.300, senhores, alguém mais? Vou pegar oferta condicional, senhores, 8.300, é Ford Ka Flex, ano 2008, modelo 2009, é o lote número 33, nosso pregão, vou pegar oferta condicional de 8.300, senhores, alguém mais? 8.300, condicional. Vamos para o lote número 103, nós temos um Fiat Uno Miri Fire, ano 2007, modelo 2008, tenho já oferta de 6.500, 6.500 e quanto mais, senhores, eu tenho 6.500, 6.500, 6.500, 6.500, 7.100, 7.100, uma, 7.100, senhores, eu tenho, vou vender, é Fiat Uno Miri Fire, ano 2007, modelo 2008, 7.300, vou vender por 7.100, tenho agora 7.300, 7.300, 7.300, e quanto mais, senhores, eu tenho 7.300, 7.300, uma, 7.300, senhores, eu tenho, vou vender Fiat Uno Miri, ano 2007, modelo 2008, é o lote número 103, nós pegamos, senhores, eu vou vender por 7.300, alguém mais? 7.300, duas, 7.300, vendido. Na sequência do lote 65, é um GM Classic Spirit, ano 2004, modelo 2005, Classic, lote 65, tenho uma oferta no Classic para 7.100, 7.100, eu tenho uma oferta nesse GM Classic, eu tenho 8.100 pelo Classic, agora eu tenho uma oferta 8.100, 8.100, 8.100, 8.100, uma, 8.100 pelo Classic, lote 65, duas, 8.100, 300, 8.300, 8.300, 8.300 no GM Classic Spirit, eu tenho 8.300, 8.300, uma, 8.300 no GM Classic, Passamos agora ao lote 77, é um Peugeot 206 SW Fellini, 2007, ano 2008, eu tenho uma oferta nesse Peugeot, e eu preciso de ofertas superiores a 7.800, eu preciso de ofertas superiores a 7.800 nesse Peugeot. Alguém tem interesse em fazer alguma oferta superior no lote 77, Peugeot 206 SW Fellini Flex, 2007, modelos 2008, é um lote 77 no nosso leilão, eu preciso de ofertas superiores a 7.800. Alguém se interessa no Peugeot? Ofertas superiores a 7.800? Não? Deixamos ir, André. Olha aí, hein, 57% da FIPE, hein, essa dos feijores 207 SW, hein, um carro bem bonito, hein, bem bonito, mas é Peugeot, né, é Peugeot. Eu tinha um amigo que tinha um desse e tal, disse que quase faliu com esse carro, hein, então tá aí, pessoal. De um Ford Fiesta Sedan, era em 2008, o modelo 2008. Enquanto começamos para essa sucata, senhores, tem oferta de 6.500? 6.500, senhores, eu tenho pela sucata de Ford Fiesta, 6.500, 6.500, 6.500, 6.500? E quanto mais, senhores, eu tenho 6.500, 6.700, 6.700, e quanto mais, eu tenho 6.700, 6.700, senhores, eu tenho a sucata de Ford Fiesta Sedan. Era em 2008, o modelo 2008, é o lote número 121 no nosso pregão. Vou vender por, desculpa, senhores, esse eu não posso vender ainda, é condicional. Tem oferta condicional de 6.700, senhores. Alguém mais? 6.700, senhores, alguém tem três ofertas superiores pela sucata do Ford Fiesta. Lote número 121 no nosso pregão, senhores, vou pegar a oferta. Condicional de 6.700, alguém mais? Última oportunidade, senhores, estou encerrando. Ford Fiesta Sedan, pelo 2008, modelo 2008, por 6.700. Alguém tem três ofertas superiores? Pode encerrar. Pegando oferta condicional de 6.700. Pessoal, conforme prometido aí para vocês, vamos ver aquelas informações que ficam ali no final, no parabrisa do veículo, né? As informações do edital relativa ao lote, ao veículo. Fica no parabrisa, fica no site, né? Onde eu tirei essas informações. Dias antes do Lilão acontecer, já está no site ali, você já pode ler, né? Ajuda aí na tomada de decisão, tanto para dar lance, né? Tanto decidir os carros que vai dar lance também, até quando fai o lance, por aí vai, beleza? E também no dia da visitação, né? Quando você pega aquele encarte lá, com todas as informações, todos os lotes, tem essas informações também, beleza? Então, só lembrando, pessoal, quem puder aí compartilhar esse vídeo aí, eu agradeço bastante, hein? Ajuda bastante aí o canal, né? E também você, né? Você que está aí pensando, entrar nesse ramo de leilão, tal, numa dessa compartilhando aí nos grupos do Facebook, do WhatsApp aí, tem um parente, ou algum colega, ou algum amigo, que também está com o mesmo pensamento teu, né? Aí já junta o dinheiro dos dois, ou então for uma parceria ali para ir até Curitiba ou São Paulo, né? Uma cidade aí maior atrás dos leilões, ou então mesmo até juntar o capital dos dois aí para comprar um carro melhor, beleza? Então fica a dica aí. Ajuda o canal e ajuda vocês quem compartilhar. Esse daqui é o Claudio Cruz Leilões, leilões que acontece toda terça-feira em Curitiba. Para mais informações, entra ali no site claudiocruz.com.br, pessoal, beleza? Nunca entre em site.com de leilão. Tem muito site de leilão.com falso aí, dando golpe e muita gente cair. E nem barra BR também. Se tiver uma barrinha assim também, ponto com barra BR, também sai fora que é fraude, fraude, fraude na certa. Tem que ser .com.br, .br, beleza? Olha lá. Esse daqui é o lote número 47, era um Prisma Joy, vendido ali por R$ 8 mil. Data do leilão, dia 24 de 10, né? Ano e modelo. Esse leilão aconteceu no sábado, né? Porque não teve a semana anterior, aí entrou muito carro, né? Aí na outra semana teve dois leilões. Então está bem bagunçado agora, com essa bagunça do Detran. Abre, fecha, judiciário também. Então por aí vai. Ano e modelo 2007, 2008, desse Chevrolet Prisma, cor preta, flex, né? Álcool gasolina, placa inicial, final. Ele é do Banco Santander, né? Então são todos os veículos retomados de financiamento. A pessoa não pagou, né? O banco foi lá e retomou. Ou a pessoa devolveu, né? Muitas vezes a pessoa está vendo que não vai conseguir pagar, complicou a vida financeira ali. Senta com o gerente do banco e vê que a melhor opção é devolver o veículo para o banco, né? Então, devolve já com chave reserva, os manuais, tudo certinho, o veículo, beleza? Transferência em São Paulo, documento pronto para rodar, sim. IPVA 2020 quitado, sim. Então assim, pessoal, documento para rodar, pronto, hein? Então, olha aqui, quem comprou esse carro já poderia sair rodando com ele no mesmo dia. Pagou? Volta no escritório do leiloeiro com comprovante de pagamento. Pega ali chave, se tiver, manual, se tiver. E no caso, pegaria aqui também o CRLV e saía rodando com o carro, né? Normalmente, sem medo de polícia, de blitz aí. Então, muita gente faz isso, ok? Entrega o documento 30 dias. Então, depois de 30 dias, normalmente sai antes, né? Eles perdem 30 dias para dar um tempo a mais, né? Mas, normalmente, sai bem antes. Eles chegam para o Sedex na sua casa ali. O DUT, né? Tudo preenchido atrás ali. O banco já preenche tudo certinho. Reconhece firma. É só você ir no Detran e fazer uma transferência normal como se tivesse comprado o veículo na rua aí. Veículo usado semi novo na rua normalmente, beleza? Despesa administrativa. Como eu falei para vocês, R$905,00. Então, toma muito cuidado que, às vezes, pode aumentar bastante. Já vi despesa administrativa aí de mais de R$5,00, beleza? Ele tem direção assistida, né? E aqui, direção hidráulica, é indo aqui, ó. Aqui é o campo observação, pessoal. É o campo aí mais importante, né? Do edital relativo ao veículo, hein? Ao lote aí. Então, todo veículo que entra no leilão é feito aquela vistoria cautelar. Vamos checar a parte mecânica, numeração de caixa de câmbio, motor, chassi, é... Checar a documentação. E se tiver algum B.O., algum problema, eles colocam aqui, beleza? Então, no caso, esse daqui estava sem chaves, né? Então, quem comprou já está ligado que ia ter que fazer uma chave. Nos documentos constam recuperado de sinistro. Então, esse carro aqui já foi sinistrado. Alguém comprou ele no leilão de seguradora, reformou o carro, regularizou a documentação, né? Fez Inmetro, Polícia Civil, Inmetro, ali, foi no Detran, regularizou a documentação, colocou para vender. Quem comprou, financiou, foi no banco, né? Santander, financiou parte do veículo, né? E depois não conseguiu pagar. O veículo voltou para o leilão, né? Para o leilão retomado de financiamento. Então, olha aí. E caixa de câmbio divergente também, beleza? Muitos casos da Chevrolet, né? Tem problema de numeração. A numeração é muito grande. Então, muitas vezes, não cabe no documento. Então, às vezes, pode ser isso. Ou não, né? A pessoa trocou mesmo a caixa de câmbio, não regularizou ali, né? Não colocou no documento. E daí pode dar problema na hora da vistoria, beleza? Então, também tem a questão da placa Mercosul. Daí, quem comprar já está ciente de todos esses perrengues. Agora, vamos ver o caso ali da Saveiro. Olha aí, hein? Essa daqui é aquela Saveirinho que saiu bem em conta, né? Também recuperado de financiamento aqui do Banco Santander, né? É o lote número 97. Saveiro, 1.6. 6 mil reais saiu, né? 19 contos, se não me engano. Era a FIP dela. Data 24 do 6, né? Data do leilão. Ano e modelo 2007, 2008. Cor branca, combustível, flex, álcool, gasolina. Inicial e final da flaca. Olha aqui, ó. Essa daqui, ela é sucata, beleza? Então, o que aconteceu, né? O cara pegou ali do banco, mas eles fizeram a perícia ali, viu que o carro não tinha condições de voltar a rodar, né? Por algum problema estrutural ali do veículo, né? Quem comprou, provavelmente, deve ter batido o carro ali, né? Aí, depois, arrumou por contra própria. Mas, aí, não arrumou direito, né? O carro ficou com problema estrutural e estava ali e não conseguiu pagar as prestações também. O banco pegou, mas viu que não conseguia recuperar o veículo, né? Ele ia botar em risco, ele ia voltar a rodar, ele ia botar em risco a vida dos ocupantes e também a vida, né? De terceiros aí na rua, que tem nada a ver. Aí, então, o banco já classificou como sucata, né? Então, só pode comprar quem tem CNPJ cadastrado, né? Como desmanche, né? Para retirar a peça e cadastrado no DETRAN. Então, não é qualquer pessoa que pode comprar. Abre o olho, hein? Documento não tem, né? IPVA quitado, não. Dez dias para sair, né? Ali, né? A nota de venda, algum documento ali que comprova que o carro é seu. Você pode tirar as peças ali, né? Revender as peças, as principais peças que tem aquela numeração. Despesa administrativa, R$305,00, beleza? Direção, né? Assistida, vidro elétrico, né? Então, pode tirar esse sistema todo aí. Sucata, ok? O campo, observação, sucata sem documento. Baixa junto ao DETRAN, sendo possível somente a reutilização de peças. Tem gente que compra, né? Alguém já pediu aí nos comentários. Compra para colocar na fazenda aí, interior. Mas, é aquele negócio. Se a polícia pegar, já era. Leva o carro embora, beleza? Agora, eu vou deixar as informações dos outros veículos. Depois, aí quem quiser, vai pausando o vídeo aí e lendo as informações que te interessam, beleza? Um abração para vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau.